E aí pessoas, tudo bem com vocês? Acho que nos meus últimos quatro vídeos, eles tiveram um fundo diferente, ou porque eu tava num país diferente, ou porque eu mudei de casa lá quando eu tava lá nos Estados Unidos. Esse aqui é o hotel onde eu tô de quarentena, porque eu finalmente voltei pra China. Nos Estados Unidos tem bastante coisa boa, mas a vida aqui na China é mais conveniente e no fim a minha vida é aqui, porque o meu trabalho é aqui, meus amigos estão aqui, etc. E hoje eu quero contar como que foi o longo processo desde o momento que eu pedi a autorização pra voltar pra China até hoje, que é o meu segundo dia de quarentena. Primeiro que não é qualquer visto que pode entrar na China hoje, se eu não me engano os consulados não estão emitindo visto de negócios nem visto de turismo, então só entra na China com visto de trabalho ou de residência. Se eu não me engano até visto de família hoje é complicado conseguir. No meu caso eu tenho permissão de trabalho e permissão de residência, então eu não preciso pedir nenhum visto, mas precisa, quer dizer, precisava pedir autorização pra voltar pra cá. Cada consulado tem um processo diferente e como eu viajei por Los Angeles, o processo foi aplicado dentro do e-chat, explicando os motivos do porquê eu queria voltar pra China, fazer o upload dos documentos como visto, o passaporte, a carta convite da empresa, pra provar que eu tenho vínculos aqui na China. Como eu não sabia quanto tempo esse processo ia levar, eu pedi também pro consulado de São Francisco. O consulado de Los Angeles me respondeu no dia seguinte, o de São Francisco nunca me respondeu e eu não sei porquê. Mas desde o dia 21 de setembro não precisa mais dessa autorização, eu pedi isso lá em agosto porque como eu falei eu não sabia quanto tempo ia levar. E só depois que eu tive essa autorização, na época que eu pude comprar as passagens pra voltar pra cá. Tendo essa autorização, 48 horas antes da viagem eu preciso fazer pelo menos dois testes de Covid. No meu caso, como eu sou vacinado, vacina em si. Eu precisei fazer três testes. Um PCR, que foi pelo nariz, e dois de anticorpos. Um deles, se eu não me engano, é pra identificar os anticorpos provocados pela vacina e pra não confundir com a doença. Mas também se não for vacinado, a chance de conseguir entrar aqui é bem pequena. Esses testes só podem ser feitos em laboratórios específicos aprovados pelo consulado local. E o custo total foi de 280 dólares, que pela cotação de hoje aí vai dar uns 5 milhões de reais. Tendo os resultados em mãos, que saem aí depois de umas 12 horas, começa o processo pra conseguir o código verde que me autoriza a viajar. Como eu sou estrangeiro, o processo é feito através de um website, os chineses fazem dentro do chat. Lá eu faço o upload de todos os documentos como eu expliquei na autorização antes. Passaporte, visto, residência, carta convite, tudo pra provar que eu preciso e quero voltar pra China. Tudo de novo. Um ponto importante é que o consulado não emite código verde se a pessoa vier de um país que tem voo direto pra China. Por exemplo, se eu estivesse na França, que tem voo direto pra cá, fosse pros Estados Unidos e pedisse o código verde lá, eles não iam me dar. A não ser que eu ficasse nos Estados Unidos um certo período de tempo. Isso é pra, acredito eu, pra evitar que as pessoas viajem pra países pra tentar com o código verde onde é mais fácil. Então eu tive que provar que eu tava nos Estados Unidos já há um certo tempo. Usando aí a carta convite da empresa, o carimbo de entrada nos Estados Unidos, as contas que eu paguei por lá, meu nome no seguro do carro da empresa, compras que eu fiz na Amazon. E mesmo assim, na primeira tentativa, eu recebi um código vermelho, dizendo que eu não consegui provar que eu já tava nos Estados Unidos há um tempo, considerava. Mas aí é porque eu garotiei e não mandei todos esses documentos, eu mandei só dois. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Na segunda tentativa, eu mandei tudo que eu tinha de prova de que eu já tava nos Estados Unidos. E aí eles me deram o código verde. O processo de análise da primeira tentativa levou 20 horas. O da segunda levou cerca de duas. E eu não sei bem por que a diferença, mas eles trabalham 24 horas analisando esses documentos, inclusive fim de semana. Esse código verde é válido por um certo período de tempo. Mas como eu preciso informar o voo e o horário que eu saio dos Estados Unidos e que eu chego na China, o código já considera esse período pra não acontecer de eu chegar lá no aeroporto e o código não ser mais válido. Já no aeroporto em Los Angeles, ninguém pediu pra verificar o código, ninguém pediu pra verificar os resultados dos meus testes, o que eu achei bem estranho. Mas talvez isso já tenha sido comunicado pelo consulado pra empresa aérea. Dentro do avião, todas as atendentes usavam aqueles macacão rasmato, máscara N95, luvas, face shield, toda a proteção possível. A única coisa negativa foi que serviram comida pra gente nessa sacola, que só tinha, na verdade, uns snacks ali, não tinha comida de verdade. Foi a única comida que eles serviram no voo inteiro. E água, só água. A desculpa é que é por causa da Covid, mas na verdade é pra redução de custo. Um ponto importante é que se o voo tiver conexão, por exemplo, eu poderia ter pego um voo dos Estados Unidos direto pra Xangai, mas pararia na Coreia do Sul. Nesse caso, eu teria que fazer o teste na Coreia do Sul. O problema é que não tem laboratório dentro do aeroporto em Seul. Eu teria que sair do aeroporto... Minha janta chegou. Deixa eu ver se a comida já tá aqui. Olha, tá vendo? E tem um alarme aqui, né? Eu teria que sair do aeroporto, fazer quarentena na Coreia do Sul pra fazer o teste. Então, eles recomendam que se viajem através de voos diretos pra evitar justamente ter que parar, fazer teste de novo e pedir um código verde novo. Se a conexão é num país que não necessita de quarentena, como por exemplo na Europa, aí não tem problema. Chegando aqui na China, primeiro tem que fazer uma declaração de saúde dentro do chat, informando onde é que eu estive nos últimos 14 dias, o meu destino final aqui na China, contato e passaporte, etc. Mede a temperatura, dá a entrada no sistema e vai pra um outro posto pra fazer os testes. E aí eles colam um QR Code atrás do passaporte pra facilitar a vida nas próximas etapas, né? Porque eles só leem e eles já sabem que sou eu. Nesse teste foram coletadas duas amostras. Uma pelo nariz e outra pela garganta. E isso já foi mais de uma hora. Sai dos testes, vai pra pegar as bagagens e aí leva uma era estelar. Porque eles desinfectam todas as bagagens. E é manualmente, com umas bombas, tipo aquelas pra colocar veneno, assim. Não é um processo automatizado. Levou uma hora e meia do momento que eu cheguei pra pegar minha bagagem até eu conseguir pegar as duas que eu trouxe dos Estados Unidos. Pega as malas, vai pra migração, que aí é um processo normal, não tem nada diferente. Tem que só preencher um papel informando pra onde é que vai. Esse é um processo que sempre teve aqui na China. E dali vai pra fila do ônibus. E nesse momento meu hotel já tá decidido. Por que tem isso? Eu não posso escolher e não posso reservar um hotel. O governo decide isso. Eles têm uma rede de hotéis que fazem quarentena. E eles mandam as pessoas pra onde eles acham melhor. Então eles só leem o meu QR Code de novo. Indicam qual que é o ônibus que eu tenho que seguir. E é isso aí. Eu só sabia a área pra onde eu tava vindo. Porque eu trabalhei aqui antes. Então eu reconheci os caracteres. Porque eu também sei ler zero chinês. Chega no hotel. Desinfeta as malas de novo. E aí eles me deram luvas. Vai pro check-in. Que é um check-in normal. Mas a recepção do hotel parece um hospital. Porque de novo todo mundo em hazmat. Máscara em 95. Luva. Face shield. Etc. Todo mundo muito protegido. E aí eles me deram um manual. Explicando como que é o processo dentro do hotel. Os horários que eles vão fazer as checagens de saúde todo dia. Pela manhã e pela tarde. Eles vêm aqui. Medem temperatura. Me perguntam se eu tenho algum sintoma. Como febre. Tosse. Dor de garganta. E já me fizeram dois testes. Um ontem e outro hoje. Então é o meu segundo dia de quarentena. E desde que eu cheguei na China eu já fiz... Três testes de Covid. Até o fim desse processo eu devo fazer oito no total. E dá uma olhada como é que é quando eles vêm aqui no quarto fazer os testes. E aí eles me fizeram dois testes. Depois da checagem eles desinfetam todas as portas e o corredor inteiro. De novo o mesmo esquema com a bomba manual. E isso acontece pelo menos duas vezes por dia. Além disso eu não posso pedir nada de delivery que seja cozinhado na hora. Só produto industrializado e empacotado porque eles vão desinfetar tudo. E claro também nada de álcool. Porque tudo que eles menos precisam é gente alcoolizada incomodando num hotel de quarentena. Eu devo ficar em quarentena pelo menos 21 dias e no máximo 28. Eu estou tentando ficar 14 dias nesse local e depois mais 14 dias em casa. Que em casa é muito melhor porque é minha casa e lá eu posso pedir delivery. Inclusive na última semana em casa eu posso sair do meu apartamento e caminhar pelo condomínio etc. E esse é o principal motivo do porquê a China não tem muitos casos de covid hoje e nem gente morrendo de covid. Porque é muito difícil entrar no país e mesmo se entrar é um controle muito rigoroso. Para evitar que alguém saia contaminando outras pessoas. E já que no Brasil não tem esse controle todo. Se vacinem. Continuem usando máscaras. Lavem as mãos. E boa sorte.